Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Ferreira e vamos lá para o passo a passo. Dois pedaços com 33 centímetros. Deixo assim dobradinho, dou arrumadinho aqui nas pontas e vou estar cortando arredondado. E selo. E selo, está virando. Cruzo, vou colocar aqui por cima. Daqui para cá vai ficar menos de 2 centímetros. Inicio na parte de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8 pontinhos no total. E arremato. Não corto a linha agora com 9 centímetros. E selo. 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 Aqui fica um pouquinho abertinho, vou precisar da cola quente e passo bem de leve. Passo assim o bico da cola quente para não ficar grosseiro. Passo aqui pelo centro do laço, prendo nesse pedaço de fita. Nesse pedaço de fita, vou estar colocando a cola quente. Coloco a cola quente e faço a aplicação do pompom. Está aqui o resultado do lacinho feito com fita de veludo. Até o próximo vídeo!